E fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Galera, veja esse vídeo até o final, é um vídeo especial O que eu vou fazer nesse vídeo aqui, eu vou falar logo no início, né, pra não enrolar Eu vou invocar o Mulord, galera, eu vou batalhar contra o Mulord, isso mesmo É o Mulord, galera, que é o chefão final do Terraria O todo poderoso Mulord, o senhor das luas Galera, vai ser incrível Esse mapa aqui tá totalmente quase pronto, só falta um pilar Após eu derrotar esse pilar, vai vir o Mulord, galera Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo Se esse vídeo bater a meta de like, de 50 likes, galera Eu vou deixar o mapa pra vocês, tá com quase tudo pronto, quase tudo Só falta vocês derrotar o último pilar Após derrotar esse último pilar, vocês vão aguardar entre 1 a 2 minutos, no máximo No máximo estourando 2 minutos e meio, e vai aparecer o Mulord E eu espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Então assiste ele todinho, porque tipo, cada minuto vai ser importante E derrotar o Mulord, galera, é uma conquista muito grande no Android Porque eu tô gravando aqui no meu celular, Android K10 2017 O novo, né? O novo modelo Que tem 32GB e... E 16... não, 32GB e 2... sei lá quanto de renda, hein? Só sei que... é o modelo mais recente O K10 Agora vamos lá Como vocês estão vendo aqui, eu construí essa casinha aqui Já pra isso mesmo, a falta só é esse pilar Eu vou derrotar aqui os inimigos pra conseguir matar ele, beleza? Então eu vou pausar aqui Porque eu tenho que derrotar primeiro os inimigos aqui Que são bem chatos Lembrando que eu fui a cópia desse mapa aqui Justamente pra isso Porque tipo, se eu morrer Eu não vou começar tudo de novo Porque quando você morre, galera Vocês vão ter que fazer tudo de novo E eu também, ó Vocês estão vendo aqui, ó Eu separei os melhores itens de todos os 3 mapas que tem aqui E botei aqui tudinho, ó Todos os melhores itens Tem mais por ali, pra alguns mapas espalhados, né? Mas por aqui tem os melhores itens Então tipo, mete o dedo no like Compartilhe o vídeo E se inscreve no canal, beleza? Espero que vocês gostem Eu vou começar aqui a batalha contra Contra esses inimigos aqui, ó Que são pra desbloquear aqui a morte do pilar Quando você mata aqui 100 pilares 100 pilares 100 inimigos desse aqui, ó De cada pilar Vai liberar aqui esse campo gravitacional aqui dele Esse campo aqui de proteção vai ser... Vai quebrar Vai explodir Então assim, você vai poder matar ele Após você poder matar ele Vai liberar o Moon Lorde Então vai aparecer uma mensagem verde na tela Se aparecer a mensagem verde Quer dizer que o Moon Lorde vem Por que eu fiz a casinha ali? Justamente por isso Porque quando você morrer Você já vai esperar aqui Vai nascer mesmo aqui Onde tava o... O pilar Tá entendendo, galera? Já foi isso Essa casinha foi o que fiz Então eu vou fazer o que? Vou batalhar aqui agora Espero que vocês gostem do vídeo Beleza? Então vou pausar aqui Por que eu tenho que pausar? Por quê? Eu vou ter que matar 100 inimigos aqui Vai demorar um pouquinho de nada Um pouquinho muito, né? Então eu tenho que pausar, beleza? Então já já eu volto Forte abraço E se inscreve aí no canal, beleza? Deixa o like também Finalmente galera aí Depois de matar todos os inimigos aí possíveis Não sei quanto foi Foi muito, ó Vou mostrar agora aqui, ó Deu a porra Ela já tá em 60% Pra você ver aí Que eu facilitei muito pra vocês Vocês não imaginam a quanto eu facilitei Deixei só um pilar aqui No caso é isso aqui, ó Depois disso aí é só matar Eu sugiro matar aquele lado de cima primeiro Porque ele é muito chato Eita, bicho chato do canal Tô um pouco apertado aqui Porra, muito apertado Vocês não imaginam a quanto também Ó Depois disso é só usar aqui o prisma O último prisma Ó Caralho Deixa eu matar esse aqui Esse puto lá de cima é muito chato, galera Ele é muito chato, né? Porque ele é muito Eu venho até aqui pra baixo Ele é realmente um livro Realmente, galera Você sabe que é realmente grande Ele é muito, muito apelão Ó Vim aqui, ó Galera, deixa o dedo Mete o dedo nesse like aí Porque tipo Vocês não imaginam quanto demorou Não é brincadeira Esse aqui é fácil Ó lá Vamos lá aqui, ó Depois é só fazer O foda não é matar ele É muito fácil matar ele Só fazer aqui, ó Só isso aqui, ó É muito fácil matar esse último pilar O foda é você matar os inimigos Porque demora muito pra aparecer, ó Vocês estão vendo aqui Que ele já tá morrendo já Matei ele Após matar Ó Vem até os cachorros Começaram aqui, ó Vou dar uma palestra Gato safado Gato safado Mas vamos deixar isso falar Senão eu vou ficar muito foda Demorou muito, ó Aparece essa mensagem aí na tela Fica de noite Daí vocês vão ter Um certo tempo pra Esse cachorro Meu Deus do céu Passa Cala a boca Porra Isso aí ele latiu Depois de Ó, viu Foi o tempo todo eu cavando aqui E não apareceu nenhum dele Aí eu começo a gravar Desculpa aí, galera Vamos lá Vamos lá Cachorro safado Ele safado mesmo Ele demorou Eu até tô todo Eu não tô brincando, não Vê aí Eu tô com Deixa eu só me equipar aqui Pra tua makebanner Esses caras ainda tá aqui Olha isso E daí Tira uma vida Tão grande, galera Mas não é brincadeira E vamos ver aqui o monstro Deixa eu ajeitar aqui tudinho Vou botar esse aqui No lugar de qual Deixa eu invocar logo aquele É Botar esse aqui logo aqui em cima Eu vou precisar muito disso Depois eu vou precisar Disso aqui também Eu tô me mijando aqui Mas o vídeo vai valer a pena Então tipo Vou botar isso aqui Já botei isso Vou botar isso aqui também Que vai me ajudar um pouquinho Um pouquinho de lado E vai Agora deixa eu ver aqui Galera, realmente Vai ser muito importante Aí ao vivo com vocês aqui Agora espero que esteja filmando E tranquilo O que vocês estão fazendo aqui Demora um pouquinho Demora um pouquinho aí Logo no início eu pensei Porra, vai Vai Não vem não Mas tipo Já já ele aparece aí Do nada Vocês estão vendo aqui Ficou de noite Se dê uma olhadinha aqui Ficou de noite o mapa todo Parece que tá de dia Mas tá de noite o mapa todo Eu indico que vocês ficam bem perto Da sua casa E usa só esse prisma aqui Esse daqui Ó O último prisma Ele dá muito apelão Se o vídeo bater 50 likes Galera Eu deixo tudo Tudo pra vocês aí Pra download Beleza Então espero que vocês Batam essa meta aí Compartilhem o vídeo Porque aqui É a primeira vez Que eu tô gravando aí E que eu vejo aí Você dá Uma pessoa batalhando Contra um lord E um android Ó Tô só esperando Aparecer aqui Tô só esperando Deixa eu botar logo Essa vida né É Restaurar logo E vacilando ali Por enquanto Eu vou usar isso aqui né Porque se ele aparecer Eu já tenho um grande modelo Daqui Só pra tapear Tô me mijando aqui Entendo como eu passar o vídeo Espero que tu já tenha tudo Ok ó Apareceu uma luzinha aqui ó Ó Ó Ó Olha Começou as luzes aí ó As luzes ficando Boladonas E vamos esperar Um lord Só tem que esperar um pouquinho Ele demora mesmo É normal Ó Vamos esperar o meu lord Vamos esperar o meu lord Espera 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 Vamos esperar Temos que esperar Eu vou deixar aqui um pouquinho Ó Um pouquinho aqui o som do jogo Pra vocês escutarem também Como é que é o efeito Que eu nunca escutei não Espero que minha voz saia também Galera Mas se não sair também Vai valer a pena ver o jogo Tem que esperar Ele demora um pouquinho mesmo Demora um pouquinho Não estou mentindo Mas também pra ele aparecer A emoção vale a pena Você pensa Não ele não vai vir não Não é Eu acho que erro Mas não Ele aparece mesmo Mas se você sair do jogo Ele não vai aparecer Então tipo Vocês não podem fechar o jogo Tipo assim Ah o Matei o último Vou sair Não pode porque você fazer isso E você vai O que vai acontecer Aparecer o lunático de novo Pra você matar os lunático Putista de novo Aí então Pra pinhe ele de novo Vai ser um processo Tão demorado galera Tão demorado Que vocês nem imaginam Vamos lá Ai morda Apareceu logo Ó os anjos Ó Anjo tá vindo aqui Estrela tá caindo do céu Já começou Negócio doido Calma Ó Ó as luzinhas aí Ficando bolada E nada ali no Lorde Bora meu Lorde Tô esperando você Meu filho Demora uns dois minutos Então Agora Agora galera Aí ano disso Ó lá Galera Deixa o like aí galera Compartilha o vídeo Com seus amigos Ó lá Um Lorde Primeira dica Derrota o primeiro irmão dele Aqui ó As mãos dele Tenta se esquivar sempre aqui Vá pra um lado e pro outro Tenta se esquivar dele Principalmente quando ele jogar um laser Apregui só na mão dele Aqui ó Derrota ele na mão de cada vez Ó Ó Aqui ó Tô derrotando já Aquela mão dele Na mão só Dei o primeiro Em cada mão Volta aqui agora Vou dar uma voltada Esse esterinho dele É bem chato galera Muito chato Vou dar nessa mão dele Aqui agora Ó Aí galera Então vocês só vão precisar Derrotar lá o último pilar Galera Que vai tá na descrição Se bater a meta de 50 likes Ó o som do jogo aí A musiquinha Espero que esteja saindo Espero que esteja saindo Minha voz Linha abaixei aqui Só pra conferir A musiquinha ó Derrota o primeiro irmão dele Aqui ó Desça na mão dele Na mão Na mão Tá tirando ali ó Agora Aí tem uma hora Que ele esconde a mão Esse safado Ele fecha a mão Quando ele fechar uma mão Você dague na outra O foda aqui É pra controlar o prisma Às vezes Que é bem complicado Ó O prisma é bem complicado Às vezes Eu vou botar aqui um pouquinho Do volume do jogo Pra vocês escutarem a música Se minha voz não estiver saindo Deixa o like aí Que não vale a pena Beleza Então eu vou Desligar aqui um pouquinho Vou aumentar um pouquinho Ó lá Tô quase derrotando A minha modelo Cuidado nesse mês aí dele Que é muito apelão Tira muita vida Tira metade Eu vou Vou usar aqui ó Um pouquinho Temos que usar aqui Tudo que Todas as armas É possível Ó lá O que é isso Agora não Agora não Ele fechou aquela mão ali Ó Eu vou usar esse aqui agora O prisma Agora porra Voa pra cima Usar o prisma aqui agora O prisma é muito bom Sempre voando Galera Vocês querem que tá sempre voando Sempre voando A estratégia é essa É simples Derrota a primeira irmã Ó Essa aqui tá morrendo já Derrotei a primeira mão dele aqui Tá quase derrotando Daqui a pouco ele fecha Ele fecha Ele fecha Derrotei a primeira mão dele Pronto Ele fechou a outra Vamos lá derrotar essa outra dele aqui Tem que ficar lembrado também Tem que ficar lembrado também Na poção de cura Quando ele libera aqui o espaço Para botar a poção Pode botar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tomo espaço Conseguindo aqui Derrotar a segunda mão dele aqui Caramba Ele deu outro Tira aqui Aproveita aqui Bota a vida rápido Vocês tem que tomar cuidado Quando ele botar o laser Galera Que ele joga um laser Que é muito apelão O laser que sai do olho dele Ó Tô quase derrotando aqui A segunda mão Espero que vocês gostem Quem sabe eu faço até uma live depois Ao vivo aí derrotando o meu Lord Pronto 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 Derrotei a mão Ainda começa a apelar Ó o laser lá em cima Quando ele fizer isso aqui Vocês dão no cocão dele também Agora vocês tem que matar a cabeça dele Tem que tomar cuidado com o laser O laser tira muita vida Ó lá Como vocês estão vendo aqui É muita vida mesmo Eu vou tirar aqui Aquele negócio agora Que é para vir aqui Descendo de novo Ele é muito apelão Galera É muito apelão Deixa eu botar aqui de novo O cabelo Caramba Acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Vai para a sua licura Porra Vai para a sua licura Pronto Agora eu botei aqui A força de cura Ali Vai restaurar um pouquinho A mão dele Não está tirando mais Do que esses bichos aqui Que estão voando Cuidado com esse leizinho dele Esse leizinho dele É muito chato Tem que dar só nessa direção aqui Só aqui na carinha dele Tem que esperar ele abrir o olhinho Ele não abriu ainda Vamos abaixar aqui Agora vamos lá para baixo Tem que tentar se esquivar Galera Mas tipo Porque eu uso ele meio lento Não tem como se esquivar Às vezes Mas só mira aqui Nesse local aqui Que eu estou mirando agora Que é a cabeça dele Só aqui Quando ele abrir os olhos Para atirar Agora 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 Aqui Eu vou mostrar para vocês Como ele abrir os olhos Assim ele vai tirar dano Tem que tomar cuidado Para esse dano Não bater em você Tem que aproveitar Enquanto ele está atirando Então eu botei aqui a vida Vou tentar dar uma escapadinha Aqui rapidinho Estou tentando Galera Estou tentando Estou tentando Estou tentando Vamos lá Dá uma ajuda aí Dá uma ajuda aí Facilita Bora Facilita 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 Bora Vamos lá Caralho Esse tiro Ele é muito apelão Galera É um mais apelão Do que o outro Eu quero que ele abra a cara De novo Bora Bota a cara Bota a cara Bota a cara Bota a cara Ele tem que abrir ali Galera Só pode matar Da próxima Quando ele abre ali Se ele não abrir ali Sai que ele não vai Para ele matar Mas também Quando ele abrir Você salta Aqui Eita porra Bora Vamos lá Ele abre aqui Logo Por fazer que ele é muito apelão Que ele demora Muito a abrir ali E essa rebota Agora 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 Vai 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 Tu quase Tu quase Tu quase Vai 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 Ele fechou Galera Ele fechou Porra Olha Olha o coração dele Galera O coração dele É muito difícil De tirar dano Provavelmente Eu vou morrer aqui Bem provável Mas Quem sabe Eu vou tentar Batalha aqui Contra ele Até Vencer Até porque É o primeiro vídeo Só a estratégia Só estou tentando Arrumar Uma estratégia boa E quem sabe No próximo vídeo Eu trago aqui Arrumando uma ótima Estratégia Para vencer O Moon Lord Beleza Também a vida Não colabora Não restaura Olha Eu estou começando A matar ele Mas só que Quando você está Começando a chegar Lá em cima Ele me prende Aqui Ele me prende Ele começa a pelar Olha Não disse E isso aqui É fim de jogo Galera Fim de jogo Vamos ver o que acontece Aqui depois que você morre Ele desaparece Caralho Foi uma batalha Muito Muito doida Quase que eu consegui Matar ele Incrível Galera O vídeo ficou Realmente incrível Não consegui Derrotar ele Deixa eu ver O que vai acontecer Quando eu nascer Deixe o like No vídeo Por favor Para ajudar Se inscreve no canal Beleza O que acontece Eu acho que ele vai ser invocado De novo Beleza Ele vai aparecer de novo Depois de um tempo Até porque ele está doente ainda Então o que é que eu vou fazer Aqui agora Eu vou pausar o vídeo Vou dar uma enxada Não será aparecido É galera É galera Ele não veio Eu estava gravando aqui Outro vídeo Mas sem querer eu esqueci Que eu não tinha tirado Está rápido Grava Não estava em pausa E ele não veio Então significa Então significa que quando você morre Ele não veio Não sei por que Eu acho que Não sei se foi porque Eu peguei o teletransporte Mas ele não veio Depois de uma pesquisa Da melhor Eu digo para vocês No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve Compartilha esse vídeo aí E é isso aí galera Valeu E até a próxima Eu vou apagar esse mapa E voltar de novo Beleza É simples Eu vou mostrar aqui a vocês Agora como é que eu vou fazer É fácil Bom como eu disse Eu tinha feito o backup Aqui é simples Fio backup É só apertar aqui Copiar Vim aqui Cadê aqui Agora eu vim aqui Android Data Eu tenho aqui vindo certo Que no caso é isso aqui Esse é Colar Aí vai aparecer a mensagem Eu boto aqui Aplicar todos Sobrescrever Vai sobrescrever todos 32 megabytes Rapidinho E terminado Depois disso Eu vou fazer o que aqui Eu vou minimizar O Terraria O Do aqui E o Asfilexplore Tem que esperar carregar aqui Depois é só entrar aqui Beleza Espera aí um pouquinho Vamos lá Vou mostrar aqui a vocês Se tudo der certo Se bater a meta de like Deixa eu tirar de pausa Aqui Calma Pronto Aqui eu vou entrar Aqui eu vou mostrar Aqui a vocês Aqui tá tudo do mesmo jeito Clica aqui WT Eu botei em pausa Porque o jogo demora muito A carregar Pra não demorar Pra não ficar muito louco O vídeo já tá longo Imagine agora Calma aí Calma Eu vou fazer a parte 2 Se bater a meta de like Eu vou deixar pra download Pra vocês aí O zip Do mapa E do personagem Do jeito que ele tá Beleza? Fui E aí E aí Obrigado.